Garçom, aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom, no bar todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra mim avisar Deixou em pedaço meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no som, me deite no chão Garçom, eu sei que tô enchendo o saco Mas todo bebo fica chato Valente tem toda razão Garçom, mas eu só quero chorar E vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra mim avisar Deixou em pedaço meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra mim avisar Deixou em pedaço meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão